Olá a todos, meu nome é Daniel Toledo, sou sócio da Toledo Advogados Associados e também da Litoledo Law com base em Washington, D.C., aqui nos Estados Unidos. Sou professor da União Acadêmica de Oxford e também da PUC Minas Gerais e em parceria com a PUC Minas Gerais nós criamos diversos cursos de pós-graduação com foco em Direito Internacional, mais especificamente com tratados internacionais e imigração para diversos países. É o primeiro curso de Direito Migratório do Brasil e nós estamos aí tentando criar diversas oportunidades de trabalho para esses novos advogados e principalmente para os advogados internacionalistas. Junto com a PUC Minas Gerais também criamos o curso de MLS, que é o primeiro MLS brasileiro com foco em Direito das Imigrações, que nós devemos começar a oferecer a partir do ano que vem, mas nesse ano nós já temos cinco cursos para quem trabalha e para quem quer trabalhar dentro dessa área de Direito Internacional. Muito foco em Direito Imigratório, muito foco em Direito Imigratório para os Estados Unidos. Vou deixar o link aqui na inscrição para que vocês possam entender melhor quais são os cursos, quais são as grades e convido a vocês a participarem desses cursos, que com certeza absoluta vai trazer uma série de informações para esses advogados, esses colegas que tentam buscar novos caminhos dentro do país e principalmente se internacionalizar, que é a tendência mundial. Grande abraço a todos, links aqui na descrição. Obrigado.